Resumo do mercado de hoje. Presidente do Flamengo renuncia a indicação para o Conselho da Petrobras e afirma Só consigo tentar salvar uma barca afundando por vez. Greve no Banco Central impede a divulgação de boletim Focus e economistas comemoram. Abre aspas. Pelo menos desse jeito a gente para de errar nossas previsões. E apenas uma semana depois de ser comprada pelos donos do Itaú, a concessionária CCR chega a acordo milionário com o governo de São Paulo. Nada como um bom contatinho, né gente? BR Malls recusa nova proposta de fusão da Aliança e Sonai. Fundos de ações e acionistas da BR Malls enviam nova carta à empresa. Abre aspas. Não paro de tomar resgate dos meus cotistas. Preciso desse dinheiro. Vende logo essa p***. C***do! Após anunciar que criaria uma rede social própria alegando que Twitter censura conteúdos, bilionário Elon Musk fica com o breguiça de começar o Mando Zero e compra o Twitter. Já tá cheio de boato de que alguém ficou muito rico com informação privilegiada. Se você não sabe como isso funciona na prática, procure esses meus vídeos aqui lá no meu perfil. lá no começo. Aproveita que já tá lá e faz a boa nos conteúdos.